Olá, gente! Está começando mais um Totoro Daily! Uuuuh! Tudo bem? Tudo bem? Aqui é o Totoro e aqui quem está comigo é a Clarinha. Eee! Eita Daily. Olá, gente. E a gente vai falar aqui... Eu estou com uma voz muito de sono, né? Está com uma voz muito de sono. Estou dormindo muito mal. Será que eles conseguem ver que o meu óculos está extremamente sujo? Não, não consegue. Agora eles sabem disso. Porque você falou... É que está difícil até para eu enxergar. Você falou e agora todos sabem disso. Mas ninguém ia perceber se você não tivesse falado nada. Então, está aí. Assim como ninguém ia perceber que eu estou com dor de barriga se eu não falo nada. Mas a minha barriga está assim... É. Mas hoje a gente vai falar de coisa boa e coisa ruim. Vamos começar o quê? Uma notícia boa e uma notícia ruim. Timo Teste Alamenduna, coisa boa. Coisa boa também. Aumento salarial para a galera da Capcom. Exato. E essa notícia, eu fiquei para o Totoro assim... Cara, imagina viver isso. Não sei. É assim, a indústria de games no Ocidente está... Depressão total, assim... É tipo... Demissões em massa. Todo dia, quase. Todo dia. Semana passada foi quase... Foi quase todo dia. E aí a Capcom lá, tipo... Eles estão tão de boa que eles resolveram... Eles vão aumentar o salário de todo mundo. Todo mundo mesmo, tá? Basicamente é isso. Eles falaram que todas as novas contratações vão ter um aumento do salário básico de 28%. Isso é bastante coisa. É. O salário inicial que era de... Convertendo para dólar, né? Para não falar o valor em N, que é... Para vocês entenderem melhor. Era 1.752 dólares. Vai subir para 2.006. Então, esse é um aumento de 28%. Uma grana a mais, né? Sim. Sendo que isso é o salário mínimo. Não é tipo o salário que eles ganham. É, o salário de graduado. É, porque lá no Japão tem aquela coisa que você sai de uma faculdade e já está direto dentro de uma empresa. Então, assim, eles já vão aumentar esse salário inicial. É um bagulho. Boeirado, tá? É, muito bom. E além disso, eles falaram que a meta é... Até o final do ano fiscal de 2024, eles vão ter um... Eles querem aumentar o salário de todo mundo em 5%. Simplesmente isso. E não é só... Cara, que lindezinho. E aí, para compensar os outros, eles ainda falaram que eles vão fazer um pagamento adicional único, não é isso? Eles vão dar um bônus a mais para todo mundo e foda-se. Só por causa disso. Um dia você vai chegar lá e é isso, é isso. Todo mundo vai ganhar um valor que não foi... Não foi advogado. É, que não foi definido e tal. Mas... E sabe por que eles estão fazendo isso, Clarinha? Investimento em recursos humanos, em pessoas... Eles querem que as pessoas sejam felizes. É isso, é só isso. E isso começou já desde 2022, que é uma estratégia que incluiu um aumento médio de 30% nos salários base dos trabalhadores, introdução de sistema de bônus, vinculado ao desempenho da empresa, da empresa, não pessoal, e um novo sistema de compensação baseado em ações para funcionários. Ou seja, desde 2022, eu falei 2012, mas é 2022, a Capcom já vinha buscando formas de motivar a galera. E o que não... O que é melhor para motivar um funcionário do que dinheiro no bolso? Mas é verdade, isso é 100% real. Ambiente de trabalho legal, porque parece que é maneiro, pelo que a gente viu, não sei, não conheço ninguém que trabalha na Capcom no Japão, e aumento do salário. É, mas isso é um negócio que é uma razão de por que você vê muito menos esse tipo de notícia de demissão em massa no Japão. Primeiro que é proibido no Japão fazer demissão em massa, já começa assim, né? E segundo lugar, que isso mantém as pessoas, isso mantém as equipes que já aprenderam a fazer jogos incríveis e continuam fazendo jogos incríveis, ao contrário do que acontece em muitos estúdios ocidentais, que os caras fazem um jogo foda e depois ou a pessoa é mandada embora, ou a pessoa está infeliz de ter trabalhado pra caralho e não ter ganhado bem. É verdade, tem isso também. E vai embora, né? Enfim, além disso, Jeco... Uma das razões que com certeza facilitam a Capcom fazer isso é que a Capcom tem ganhado muito dinheiro, tá? Eles, nos resultados financeiros recentes, eles tiveram um aumento de 33% de lucro, enfim, está dando muito dinheiro. Essa semana saiu os previews do Dragon's Dogma 2, que vai sair no final do mês, e assim, estão absurdamente positivos, assim. Cara, eu vi, eu vi, eu vi, sai dizendo assim que esse jogo tem potencial pra ser não só com o melhor jogo do ano, como um dos melhores jogos de todos os tempos, assim. Caralho! Está surreal, está surreal. Que palavra, mas caralho! Agora eu vou falar de coisa ruim, né? Agora eu vou falar de coisa ruim, indenização da Yuzu a Nintendo, Yuzu, pra quem não sabe, é um dos emuladores mais populares do mundo. É, de Switch, né? Ele é um emulador de Switch, ele é o... Ele é junto com o Hill Jinx, ele é o... São os dois principais emuladores de Switch, e é considerado... Era considerado, né? Era, né? Foi com Deus, virou caseta de saudades eternas. A gente tem que falar no passado... Mas demorou até, né? Pra Nintendo ir atrás disso. É, pois é, assim, isso é uma coisa que, assim, em geral não se... não acontece muito, assim, porque emulador já foi provado na Justiça que é uma coisa legal nos Estados Unidos, então, assim, isso não é uma coisa comum. Por mais que a gente fale, ah, Nintendo tá atacando o emulador, isso realmente é uma coisa... É incomum, né? E, de certa forma, preocupante. Basicamente, assim, eles iniciaram um processo, né? Falaram que as vendas do Tears of the Kingdom, que não vendeu nada, foram afetadas porque o jogo... O jogo foi vazado. Por que não vendeu nada? Então, pois é, não. Eles não falaram isso, mas eles falaram que as vendas... Coitada da Nintendo. A Nintendo está passando fome... Ah, cara, sério. Por causa de um emulador, né? É isso, né? Sendo que, assim, teoricamente o jogo ser vazado nem tem nada a ver com o emulador, porque outros emuladores usaram e até aí tem o pessoal que tem o Switch desbloqueado, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com emulação, que também teve acesso ao jogo antecipado, né? Mas, enfim, basicamente é isso. A Nintendo processou, iniciou um processo, né? E o que aconteceu foi o seguinte, foi uma decisão judicial, que é como a maioria das coisas são resolvidas nos Estados Unidos. Quer dizer, não teve um julgamento de fato, mas eles entraram num acordo, né? E aí, basicamente, a empresa criadora, que se chama... É, Tropic Haze. Tropic Haze vai ter que pagar um valor de 2.4 milhões de dólares para a Nintendo, né? E eles foram obrigados a acessar todos os desenvolvimentos do emulador. E ainda teve uma coisa muito ruim, que um outro emulador, que até muita gente está falando do Yuzu, que realmente é um emulador pessoal que comenta muito, mas o Citra, o Citra é o melhor emulador de 3DS que tem e é um dos únicos, é o único que funciona bem. Tem até outros, assim, que são bons, assim, mas o Citra realmente... E o caso do 3DS é pior ainda, porque o 3DS é quase um console descontinuado já, a Nintendo já não lança jogo há um tempão e tal. Então, assim... E como é feito pela mesma equipe, eles também foram obrigados a descontinuar, né? Isso é ruim também para, tipo, manter os jogos vivos, né? Exatamente. Porque se é um console que nem você dá mais suporte, por que você tira? Eu não sei, enfim. É. Mas, enfim, é... Foi uma decisão judicial, então, assim, não dá para saber... Tipo, por um lado foi bom ter sido uma decisão... Mas não serve de precedente para... Exatamente, porque não serve de precedente, assim... Teve alguns outros casos, tipo, por exemplo, a Sony tentou processar um emulador de Playstation 1 em 99 e, tipo, assim, e não conseguiram e não ganharam, entendeu? Por causa desses casos, assim, é porque você tem alguma tranquilidade para emular, né? Então, assim... Eu acho que não vai ser vídeo precedente, então eu acho que vai ser... E isso é positivo. Isso é positivo. É isso que eu quis dizer. Então, isso, de certa forma, é bom, porque dá um pouco de tranquilidade para as pessoas, mas é ruim para... É ruim, até porque a gente não sabe qual é o seu próximo passo da Nintendo. Você vai processar outros emuladores, entendeu? Tem outro, é. Assim, o Yuzu tinha uma característica que era um pouco polêmica no meio de emulação, porque ele tinha um Patreon de apoio, que é uma coisa super normal, outros emuladores têm, mas eles escondiam as versões mais atualizadas do emulador só para quem pagava o Patreon, entendeu? Então a pessoa tinha um acesso antecipado. O que dá para se caracterizar como se ele vendesse o emulador? Não, mas é perto disso. Mas é quase isso. Mas é quase isso, entendeu? Então, assim, existe... É perto disso acontecer. Mas, enfim, é ruim, é uma merda, assim. A emulação não vai acabar. A emulação do Switch definitivamente não vai acabar, porque o emulador é de código aberto, então outras pessoas podem usar o código e continuar, por mais que a Nintendo disse que foi apagar todos os arquivos. Meu irmão, quero ver você entrar na minha casa e apagar. Mentira, estou brincando. Eu não tenho código-fonte de forma alguma. De forma alguma não tem. A emulação vai continuar, o Switch já é um console que já está em uma fase avançada de emulação, então acho que não teremos problemas. E para finalizar, o que você achou de Duna? O que eu achei de Duna? Rápido. Eu amei, eu gostei muito do filme de Duna. Chope, 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 acabou. Obrigada, gente, por assistir. Siga a gente nas redes sociais, arroba canal tutorial. Temos vídeos novos quase sempre. Beijos. Valeu, valeu. Tchau.